Olá pessoal, sou o professor Denis, professor de atualidades do Educare e hoje eu tenho um convite especial para fazer para você que está aí se preparando para os concursos públicos, principalmente da Banca Cetred. A gente preparou um curso especial a resolvendo e comentando todas as questões dos tópicos de atualidades e conteúdos societários da Banca Cetred, aonde você vai ter disponível todos os tópicos do edital. Para quem é esse curso? Para você que está se preparando para qualquer área do edital. Em todas as áreas do edital tem o tema de atualidades. Dentro deles você vai encontrar especificamente conteúdos de calcaia. E a gente preparou aulas especiais sobre os tópicos do edital específicos para calcaia, tanto história quanto geografia do município. Para ter acesso ao curso, basta comentar eu quero aqui embaixo que a gente vai te encaminhar um link para inscrição com todas as informações necessárias. Um abraço e te vejo dentro do curso.